Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só o sexo Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro pé É sentir ódio mas só sentir amor Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro pé É sentir ódio mas só sentir amor Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro pé É sentir ódio mas só sentir amor Cato, cato, quem tão forte que ela se apaixonou Cato, 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 quem tão forte Cato, 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 quem tão forte Acertei no alvo, vem cá meu amor Cato, quem tão forte que ela se apaixonou O que sua boca xinga, o coração chama de meu Make a mix, solta o beat, solta o beat Sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro pé É sentir ódio mas só sentir amor Confesso que fica curando para sua Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer pro pé Ah, 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 ah Tem concorrência? Chega a visão que esse é o vintinho do Youtube, tá? Mais um lançamento na tua playlist aí, ó Tem concorrência?